Meu nome é... Você não precisa lembrar... Gwanglai Kandi, idade 15. O passado mês pra mim é apenas teste de graduação. A entrada no colégio traz realmente animados e preocupantes dias. Até que encontrei esses dois caras bem especiais. Droga, machuca! Você está ok, retarda? Eu sou madeira. Estúpido. Mas que belíssimo... Du-Wang! Tchou! Não deve existir outro lugar tão belo quanto esta cidade. Tchou! Isso parece muito como um piquenique. Tchou! Tchou!